Bom dia, tudo bem com vocês? E de novo no ar. Hoje, depois de um ano e meio, vamos conseguir contar pra vocês como foi as nossas primeiras semanas de trabalho, né, Paixão? É, não eram semanas. Então, as primeiras semanas, como que foi, o que a gente sentiu, o que nós passamos no começo. Então, vamos lá. Quando a gente chegou, tudo era lindo, né? Tudo era novo, né, Paixão? Ê, estou no Japão, estou aqui, né, Paixão? Oh! Tudo lindo, assim, a gente estava anestesiado, né, porque era um sonho, é um sonho, né, que nós estávamos realizando. Sim. Eu de poder voltar e, Paixão, de poder conhecer. Então, tudo era lindo, tudo era novo. Aí, nós começamos... Fomos pro Leopalace, né? Vocês já viram o nosso tour pelo Leopalace. Vocês já viram. É bem pequenininho. Então, a gente passou um perrengue ali, porque o espaço era muito pequeno, né, Paixão? A gente teve que organizar tudo. Eu odeio bagunça. Eu não conseguia achar nada. Então, nós tivemos que organizar o mais rápido possível o apartamento. E quando você chega, assim, é a primeira coisa que você quer, né, Paixão? Organizar tudo da melhor forma. Desfazer as malas. Desfazer as malas. Nem deu pra desfazer as malas, né? Porque não tinha espaço. Não tinha onde colocar as coisas. Enfim, essa foi a primeira parte de adaptação. Aí, também, nós estávamos incomunicáveis. Nós não tínhamos internet. Incomunicáveis. Nem celular, né, Paixão? Não tinha. Nós ficamos uma semana, assim. Por um lado, foi bom que nós conseguimos arrumar tudo, organizar as coisas. Mas, por outro, é ruim, porque a gente não conseguia falar com a nossa família no Brasil. É. Então, o que a gente fez, Paixão? A gente usou o orelhão. Mentira. Não, nem o que a gente fez. Depois de uma semana... A gente usava o... A gente chegou, conseguiu usar o Wi-Fi do Tantosha, né? Que é o nosso encarregado. Pra gente dar só um oi. Cheguei. Já tô aqui. Beleza? Beleza. Eu usava o Wi-Fi dele. Ele compartilhava com o plano de telefonia dele, dava pra se fazer isso. E depois, era só isso. E depois, a gente ficou incomunicável. Um bom tempo. Uma semana, eu acho. Aí, depois a gente foi pegar a linha. Então, nós compramos um celular usado. Um iPhone 5S, né, Paixão? Usado. Pagamos 13 mil. 5S usado. 13 mil ienes. E a gente ativou a linha. E ativou a linha. Por que você tá repetindo o que eu falo? Aí, nós começamos a trabalhar. Aí, nós fomos visitar a firma. Muito lindo, assim. A gente achou, né, Paixão? A primeira impressão da empresa. Foi. Bem bacana. E eles pedindo desculpa. Ah, desculpa, a gente tá meio, assim, desorganizado. Porque a gente tá ainda acertando, ainda os turnos. Porque é um recall, né? Então, a gente, ele pegou essa linha aqui. É uma linha que vai... Não é efetiva. Então, a gente tá me organizando e tal. Cheguei lá, rapaz. Faixinha no chão. Máquina organizada. Coisa de primeiro mundo. Pra eles não tá bom, não. Falei, nossa senhora. Você tem que caminhar nas empresas lá no Brasil. De tecnologia, nas máquinas, que eu trabalhava lá, implementando em máquinas e equipamentos, com projetos, né, de mecânicos e também com parte de chaparia, é o que usa aqui. Eles otimizam muito recurso, assim. Mesma coisa, barreira de luz, licensor. Pra quem sabe, pra quem trabalha com isso, sabe, né? Cara, se você tá acostumado com isso aqui, você vai encontrar a mesma coisa. Barreira de luz, licensor, acionamento de pneumático. É a mesma coisa. Só que a diferença é que o que tem numa máquina, tem em todas. É padronizado. Você vai ver nível de multinacional do Brasil, só que até em fabriquinha pequena aqui. Você vai ver tudo pintadinho, tudo organizadinho. E isso me surpreendeu. A primeira coisa que eu sofri bastante, que a gente foi cobrado, é em relação à postura. Aqui você não pode ficar, por exemplo, de braço cruzado. Você não pode ficar, tipo assim, né? Não pode ficar com a mão na cintura. Você tem que ficar igual um soldadinho mesmo, assim. Postura ereta, mão pra frente ou pra trás. E mão no bolso, pode? Mão no bolso não pode, jamais. Nossa senhora, não pode. Você não pode escorar na máquina, assim. Ver um banquinho, querer sentar. Não, você não pode fazer nada disso. Deu aquele soninho. Pode fazer isso aqui? Não pode. Não pode. Não pode boquejar também. Eles não gostam. Então, a primeira coisa que a gente sentiu foi em relação à postura mesmo. Que você, como estrangeiro, vai ser muito cobrado. É engraçado porque os japoneses, alguns são assim, né? Já tem a postura, tudo certinho. E outros já são meia porra louca, né? Já faz tudo, não tá nem aí. Tem também, gente. Tem japonês de tudo que é tipo aqui. Vocês que estão chegando agora pra trabalhar aqui, quem vai vir agora, quem já tá aqui, a conversa é outra. Porque vai trabalhar, já tá acostumado com o Japão, né? Vai trabalhar, às vezes, com linha já com japonês direto. Então, já fala um pouco o idioma, não é... Então, já sabe ele se virar. Agora, vocês que estão chegando agora, vocês vão ver que vocês vão trabalhar no Japão, com japoneses, às vezes, que olha a linha, né? Que destrui a linha. Só que os seus encarregados da própria empreiteira é brasileiro, né? Então, tudo isso ele ensina. Cada empresa tem a sua regra interna. O que pode, o que não pode. Sim, e às vezes, os companheiros também, né, Paixão? São tudo brasileiro. Quando a gente chegou, a linha era só de brasileiro. Não tinha japonês, né, Paixão? É. Primeira semana, pra preparar, pra trazer um pouco, né? Se for possível, a gente sabe que aqui não vende ali de pirona, né? Não entra aqui. Não, não pode. Não pode vender. É legal, não pode vender. É legal vocês trazerem diclofenaco. Por quê? Diclofenaco, a gente fala agora. Você vai sentir muita dor no corpo na primeira semana. E você não vai saber muito como comprar remédio japonês em si aqui, né? Então, com o tempo, você vai aprender qual que é bom. Os próprios brasileiros acabam indicando, dando foto, né? Pra você ir lá e mostrar e comprar. Mas anti-inflamatório é que não tem na farmácia. Mas é legal você trazer ali do Brasil, porque vai dar um pouco de dor nos calcanhar, principalmente, nas pernas, por causa da rotina. Muito tempo de pé, gente. Nossa, o calcanhar dói demais, né, Paixão? Dói. Eu chegava em casa, imagina, a gente saía de casa, né, Paixão, de manhãzinha, pedalava a 3km pra chegar no serviço. E era verão. Então, assim, chegava suando, assim, era 7h da manhã, gente, incrível. O sol já tá a 40 graus aqui. 5h30 o sol se põe já, né? Não, da manhã, né? Da manhã. O sol nasce. O sol nasce, é. 5h30 o sol nasce aqui já. Nossa, no calor ele nasce bem cedo. Então, tipo, 7h da manhã já tava um sol de meio dia. A gente pedalava 3km, era sol, era chuva, era... Vem da vaga, né? Tornado. Tem que pedalar pra chegar no serviço. Não, é tsunami. Tsunami? Quando tsunami não dá pra... Taifu? Quando tsunami não dá pra pedalar. Perdão, é taifu. É, taifu é tornado, tô fã, enfim. A gente tinha que pedalar 3km pra poder chegar no serviço. E chegava lá já suando, já todo com o uniforme, tudo craquelado, já tudo suado. Tinha que trabalhar às 12h lá, né? E depois voltar embora, andar mais 3km pra chegar em casa. Aí chegávamos no nosso o quê? Leo Palace. Leo Palace. Vocês já devem ter visto o vídeo de tour de Leo Palace. E é muito apertadinho, gente. Então a gente chegava assim, morrendo de dor no calcanhar, né, paixão? Nossa senhora, ainda tinha que cozinhar. Então assim, chegava morrendo de dor. Teve um dia que eu cheguei, eu tive que parar de fazer janta pra deitar e colocar meu véu pra cima. Porque eu não tava aguentando, gente. Não aguentava. Dói demais, né, paixão? Até a gente acostumar. Depois a gente comprou um outro tênis de segurança. Porque, nossa, era muito duro. Isso você vai ter que ver na fábrica que você trabalha. Até porque tem fábricas aqui que deixam você ir numa espécie de loja de EPIs aqui, né? De equipamento de proteção individual. Chama o Workman, né? Aí você pode ir e comprar um sapato. Tem até sapato de segurança aqui, gente. Asics, Mizuno. Coisa chique, fina. É caro. É caro, o negócio é espuma de gel, né? A palmilha, o negócio é top. Você fica em pé. Aí o seu encarregador olhava e falava, não, esse aqui é ok. Esse você poderia trabalhar. Na nossa primeira empresa que a gente tava, então lá é... Cada um podia usar o tênis de segurança que tivesse. Não tinha que ser um modelo padrão. Então por isso que nós compramos um na Workman. E aí a gente gostava muito dele, né? Foi bem macio. Depois o nosso calcanhar parou de doer, o pé, as pernas, enfim. Ajudou muito. Ajudou pra caramba. Nossa, a cortina, é verdade. Lá no meu palace, eu não consigo dormir com claridade. Então era 5 horas da manhã, né, paixão? Eu já tinha que acordar porque o sol tava estralando. Nossa, é tenso. Quando tiver dia Kim, que é noturno, né? É bem difícil dormir de dia também. Uma das coisas que a gente apanhou é que a gente trabalhava uma semana de dia e uma semana à noite, né, paixão? Então a gente, pra acostumar, demora um pouquinho também. É totalmente louco, assim. Hora de acordar, hora de dormir, hora de tomar café, bagunça tudo. A noite pra mim é, nossa senhora, pé puxado, hein, gente? Pra mim é difícil. Então eu sofri bastante. Ah, é verdade, gente. A gente tava no meu palace. E os ônibus estão a flor da pele na primeira semana, né? Todo mundo cansado, uma bagunça. Você fala assim, ah, o lixo tá sem, o saquinho de lixo você não colocou. Por que que eu não coloquei? Por que que eu que tenho que colocar o saquinho de lixo? Não é eu, é você. É, agora é tudo eu? Não sei, pronto já, vixe. Sério, gente, foi muito estresse. Primeira semana é... Foi muito estresse, sim. Aí vocês têm... Pra um casal ficar no Leopalace é tenso, viu, gente? Aí você vai usar a cozinha, você não pode usar, porque você tá acostumado ali no Brasil. Você, porque nem eu ia cá, a gente vai... A gente, quando a gente cozinhava lá, a gente acabava... Ah, eu faço a salada, você faz a mistura. Tudo junto, né? Tudo junto, não dá. Ou você faz a mistura, ou você lava a louça, ou você faz a mistura. Ou você, né? Não tem espaço pra nada. Um ou outro, não tem espaço pra nada. Então isso aí estressa, aí você chega em casa cansado. Primeira semana, eu lembro que eu dormi de luz acesa, que eu não fui nem tomar banho. Eu dormi lá, eu fiquei incluído lá, assim. É verdade, você dormiu. Aí eu tomei banho na hora que eu acordei, pra vocês verem. É, pô, é nojentinho, é nojentinho, é, mas eu tava... Gente, eu tava desligando. Mas depois, aí você vai acostumando, você vai pegando o ritmo. Aí depois a gente começou a pegar bentô brasileiro também. Um beijo pra Renê. É, bentô brasileiro. Renê e Asselha. Indico pra vocês. Verdade, vocês... A gente pegava todos os dias lá, que é a mistura. Manda aquela forradinha. Porque a gente fazia zanguiô, hora extra. Então, pra cozinhar, a gente fica muito cansativo, e você vai dormir muito tarde. Então, nós começamos a pegar. Ah, mas eu amo comida japonesa. É, meu bem, mas a comida japonesa que você vai comer aqui trabalhando, não é sushi, eles... Rodízio, rodízio ele japonês. Isso aí não tem que não, bem. Não tem. Isso aí em fábrica, isso tem. Tóquio, se tem restaurante específico, que é aqueles que correm a esteirinha que você pega o que você quer, tem. Mas na fábrica, se tiver refeição por ela no Chocodô, que é o lugar de refeitório dela, você vai encontrar muito o quê? Uma sopinha que chama de miso, você vai encontrar muito o Elton Coates. Carê, carê. Você vai encontrar muito carê, arroz de carê, que é curry, né? É indiano, só que é um curry, não indiano, é um curry do japonês, né? Então, você vai encontrar muito isso. Eu não aguentava comer curry porque eu vim no ônibus... Não, eu vim no ônibus. Ela é de ônibus? Eu vim de ônibus. Eu vim no avião só comendo curry. Eu não aguentava nem sentir o cheiro mais. Ai, que nojo. Então, tipo, você vai encontrar isso ali pra comer aqui e frango. Você vai encontrar... Caragê. Caragê é frango. Lame também, lame. Frango pra caramba. E o quê? Polvo e peixe. Eu e a cara não come polvo e peixe. Então, a gente sofreu porque na primeira semana até achar o bentone brasileiro. Porque comia o quê? A gente comia a comida de combine. Era conveniência 24 horas. É bom, é. Mas a gente não sabe como que é feito os temperos e tal. Então, dá aquela engordadinha, né? Basa. Pensamos em desistir? Eu não. Rapaz. Chuto, né? Pouquinho. Só um pouquinho. Porque tava tenso, gente. Primeira semana. Que dia, Paixão, você pensou em desistir? Primeira semana foi difícil. Mas que dia? Que horas? Ah, eu não lembro. Não lembra? Não lembra? Lembra eu? Eu não lembro. Eu não sei. Eu lembro o que você contou esse tempo atrás. Você pensou em desistir? Eu pensei em desistir a primeira semana. Embora já. Rapaz, eu falei, nossa, que na vida não, gente. Pelo amor de Deus. Eu vim aqui pensando que eu ia ver Tóquia. Chegar aqui um monte de luz e tal. Eu via só arrozal. Sapo cantando. Mosquito picando. Que não chegou no calor. E aí parecia tudo novo. Aí o que animava a gente? As folgas, gente. As folgas você vai passear. Só de você ver a casa ali japonês, você fala, rapaz, o chão, a calçada, né? Porque aqui a calçada é asfalto também. Mas você vai ver, tipo, o chão, assim, japonês, assim, as tampas ali de burreiro. Aí você vai vendo as ruas, as casas. Aí você vai vendo. Aí você fala, gente, eu tô aqui no Japão mesmo, cara. Nossa, né? Nossa. E aí você vai dando aquele gás, né? Aí você vai vendo as coisas típicas, né? Você vai passeando. E isso que eu falo pra vocês, ele passeando, é aqui, ó. Bicicletinha. É, tudo na bicicletinha. Pra ir no mercado era 3km, 2km. Não tem nada de... É, PPR pegava o carro. Que carro, que bicicletinha ali, ó. É, não, não tinha bicicleta. A gente teve a sorte da empreiteira nossa disponibilizar bicicletas alugadas. Ah, é verdade. A gente não precisou ele comprar e chegou e tá lá. Nem alugada, era investada. Bicicleta só a 0km aqui, bicicleta 0km pra você, tudo zerinho. Então, isso daí nem todas as empreiteiras fazem. Isso ajudou muito, por quê? Paixão aqui, né? Você trabalhou com projetos, né? Já criou uma super cesta que na época fazia a compra e levava duas cestas atrás, assim, enorme de compra. O japonês até assustava e isso era o nosso chevetão. Ajudava, não é pra caramba, a fazer compra aqui. E foi o que fez a gente carregar caixa d'água e tudo. Porque aqui, no Japão, não pode carregar a gente na garupa. É, não pode. Só criança. E na cadeirinha adequada com cinto de segurança. E aí a gente ia conhecer no Japão. Isso que dava incentivo. Nossa, a paixão tá grudada aqui em mim. Ai, gostei, gente. Ai, que amoroso. E essa foi, e essa foi. Não, não, peraí, não vai acabar ainda não. Então, nós tivemos sorte, graças a Deus. É. Tá grudado, tá frio. Aqui, ó. Tá frio, minha vida. É uma pessoa aqui que não descola de mim. Aqui, ó. É um cobertor, gente. Tá frio pra cacete, sério. Tá muito frio aqui. Tá muito frio. Tá menos de zero. Menos de zero. Então, gente. Graças a Deus, o nosso Tantoxa, né? Que é a pessoa que nos contratou. Desde o Brasil, ele deixou sempre bem claro todas as condições. E da pior forma possível. Ah, você vai ter que pedalar três quilômetros pra ele trabalhar. É, a fábrica, você vai ficar doze horas, né? Tem que fazer três horas extras. Quando é frio, é frio. Quando é frio, é frio. É, mercado é longe. É dois, três quilômetros da sua casa. Então, assim, graças a Deus, ele falou tudo realmente como que era. Nós não fomos enganados em relação a isso. Como eu vejo muitas pessoas falando, né? E o nosso Tantoxa, a gente queria aqui falar... Não, não podemos falar por quê. Nós estamos sendo pagos pra esse vídeo. Poderíamos ou não? Abraço? Poderia. Então, fica só. Abraço, Sônia Tantoxa. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vai saber. Então, tá aí. Então, graças a Deus, em relação a isso, nós... Foi tudo certinho. A única coisa da paixão que mudou foi a questão do horário. Que ia ser 5h02, né? Que trabalha de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Aí, depois que a gente chegou, mudou uma semana, já passou pra 4h02. Você trabalha 4 dias e folga 2. Aí, nem sempre a folga é de sábado e domingo, né? Mas foi só isso que aconteceu, que não estava previsto, né? Que a gente não sabia. Mas o restante, tudo de boa, assim. Graças a Deus. Mas, assim, pensar em desistir é... Não, paixão, não vai explicar o que é, paixão. Paixão, pensa um pouquinho. Eu não pensei em desistir, porque eu lembrava sempre do que a minha amiga Rose falava. Um beijo, Rô. Ela falava assim, cá, você vai estar lá no Japão, você vai trabalhar, você vai chegar em casa cansada, com o corpo doendo. Mas, agradeça a Deus por essa dor, por o seu corpo doendo, pelo seu trabalho. Porque você escolheu estar lá. Você tem uma meta, né? Um objetivo. Então, você escolheu estar ali. Então, sempre agradeça a Deus. Quanto mais você agradecer a Deus por tudo que você tem, pela sua dor, mais você terá, né? Coisas boas. Então, eu me apoiava muito nisso, sabe? Não, eu tô aqui, eu sou forte, eu vou conseguir o meu objetivo. Nós dois também, a gente abraçou a causa. Porque assim, a gente tava acostumado com a nossa zona de conforto, que é o quê? É trabalhar na área administrativa. Então, a gente não é que a área administrativa trabalha menos ou mais. Mas, você acaba tendo, você... A rotina mais, assim, do seu trabalho é... No meu caso, eu acompanhava o chão de fábrica, eu tinha aqui no chão de fábrica e tal. Mas, você não trabalha 100% ali no chão de fábrica. É diferente do operador, né? É, é diferente do operador. Porque você tinha a sua mesa, você tinha o seu cafezinho, você toma... Ar-condicionado. Aí você volta, ar-condicionado, aí você volta. Tem os problemas que todo mundo tem, que sabe que quem trabalha administrativa é assim. Mas, não tem aquela carga. Então, eu já fazia 10 anos que a gente trabalhava em área administrativa. Tem uma parte de projetos de máquina e planejamento de controle e produção, que é PCP, né? E a K também na parte de gestão da qualidade, implementação de ISO. Então, a gente... E pra gente sair dessa zona de conforto e vestir o seu avental, o seu boné e ir pra uma linha de produção, uma produção alta e uma rotina amassante, isso pra gente, primeira semana, foi hard. Mas, assim, o corpo se adapta, né? Criando mais físico, mais condicionamento físico, isso. Porque nós chegamos, nós fomos pra auto-peças. Então, é bem puxado. Apesar da peça Cilep, né, Paixão? Que nós fazíamos o amortecedor do porta-mala do carro. Mas o movimento repetitivo, isso que cansa muito. Você fica muito tempo de pé. É. Mas nada que você não possa superar, nada que é pra sempre. Era um trabalho temporário também, nós já acabamos, não estamos mais nesse setor. Mas é algo temporário tudo aqui. Então, foca no seu objetivo, não desista do seu sonho. Quando você chega, você vai passar por várias coisas, isso é normal. Pode ser que aconteça com vocês o que aconteceu com a gente, pode ser que não, né? Cada um é cada um. Sim. Mas pense assim, se outras pessoas conseguiram como nós, por que você não pode ler e conseguir também? Você é seu maior desafio. Se você se auto-sabotar, você não vai ter nem a chance de experimentar. Então, acredita. Acredite em você, vai em frente. Não importa o que os outros falem, acredite em você. Né, Paixão? É, isso aí. Então é isso, tomara que vocês tenham gostado de ouvir um pouco sobre a nossa história aqui das primeiras semanas. Se você gostou, deixa aqui embaixo. Se você já tá vindo pro Japão, comenta aqui embaixo se você já veio, já trabalhou, como que foi a primeira semana de vocês, o que vocês mais sentiram, né? É dor, é o físico, é a saudade da família também, conta bastante, né? Conta bastante. A saudade da família é demais. Então tá, Joy, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui com a gente. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, viu? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.